Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E a divisão que eu vou organizar nos próximos dias é a despensa. É muito importante que ela esteja assim organizada, limpa, que eu consiga olhar e ter uma perceção do que é que tenho. Isso é bastante importante quando vou adquirir novos produtos no supermercado. Isto parece que estou a falar assim de uma coisa, de um provisionamento assim muito excepcional, mas não. São só as compras normais que se fazem no supermercado. Mas eu acho que tendo noção do que é que temos, é muito mais fácil de comprar assim assertivamente e aquilo que realmente precisamos. Vou aproveitar os bocadinhos que vou ter desta semana e estou na hora de almoço. Vou começar já. Vamos! A minha despensa está assim. Temos uma visão global e é isto. Eu tenho uma divisão mesmo, com portinha e tudo, só para a despensa. E vamos lá começar. Azeite. Para mim, o que eu mais gosto para temperar as saladas é o Oliveira da Serra. Tem a tampinha pop-up. Eu acho que é muito prático e evita que se ponha demasiado azeite, que eu não gosto nada de estar a comer a salada assim. Ai, com tanto azeite, a sério que me faz muita confusão. E depois temos um garrafão de 3 litros. Compramos quando o apanhamos em bom preço e este chaparro é do Lidl, mas eu acho que para mim é um azeite bom e metemos dentro desta garrafinha, por isso é que ela já está aqui assim com partes muito oleosas, mas a rolha interior sai facilmente, tiro, encho com este e fica mais em conta. Eu uso depois esta garrafa para, por exemplo, refogados. Necessitam de mais azeite do que propriamente as saladas. Então uso esta garrafa que tem o gargalo maior. Relativamente ao vinagre, desde que eu descobri estas garrafinhas assim com o sprayzinho, não quero outra coisa. Eu não gosto também assim com muito sabor a vinagre. Prefiro com vinagre, mas sem ser assim uma coisa muito carregada, portanto acho que são perfeitas. E o vinagre que eu uso é sempre vinagre de sidra, isto já há muitos anos. Então às vezes compro destas, mas encho este doseador, seprezador, qualquer coisa assim. E uma das coisas que eu faço é, as coisas que têm uma validade mais comprida, eu ponho para trás e deixo sempre à frente o que tem a validade mais curta. E já vi que na minha ausência o Pedro se foi abastecer e fez boas escolhas, porque optou por integrais. E se vejo que alguma coisa está já na última embalagem, eu vou logo apontando nas minhas notinhas que já trouxe, que é preciso comprar mais. Neste caso, pá, para o Diego, esta é a última embalagem, quer dizer que na próxima vez que formos ao supermercado temos que comprar. Relativamente às batatas, eu tenho oportunidade de comprar sacos de 10 quilos, 20 quilos. No entanto, o que eu fui aprendendo com o tempo é que o barato acaba por sair caro. Elas, como são uma quantidade grande, grelam muito e ficam verdes. O que acaba por haver mais desperdício depois das batatas que eu meto para o lixo, porque já não estão em condições, do que propriamente se eu for comprando à medida que vou necessitando. E nesta prateleira de cima, eu tenho um saquinho de doces que ainda são do Halloween e só deixei as gomas e as pintarolas. Sinceramente, tudo o que era reboçados, as chupas-chupas, foi para o lixo. É daquelas coisas que eu acho que são realmente dispensáveis, mas como ele tem a memória disto, então eu guardei algumas coisas para o caso de ele me perguntar, de eu ter para apresentar. E quando faço limpezas, costumo descobrir assim, tipo uma garrafa de óleo, que eu compro de 3 em 3 anos. Isto foi o que eu gastei, mas já passou de validade, portanto tem que levar para o ecoponto que se chama Oleão. Nem sei. E nós construímos a casa, acabámos a construção em 2009, na altura que viemos para aqui. E foi necessário o limpador de juntas e coisas para removercimento, coisas para os inoxes. Então, eu ainda tenho isso dessa altura. Já passaram quase 10 anos. Eu já não tenho confiança nos produtos, sinceramente. E este ano, finalmente, vou mesmo ver-me livre deles. Tcharam! A minha despensa está toda organizadinha. Pelo menos na medida do possível. E estou muito contente com o resultado. E o que eu tento fazer, para ficar muito prático, é seccionar as coisas. Por exemplo, ali embaixo ficam as águas, que são mais pesadas, as batatas, as cebolas, depois ali bebidas de soja e leite. E depois passamos assim para outras coisas, como cafés, especiarias, azeites enlatados, massas, arroz. A nossa aveia, que costumamos comer sempre ao pequeno almoço, bolachas de maria, as papas do Diego, assim, papel higiênico. Ali em cima, vinhos e outras bebidas alcoólicas. Mais em cima, detergentes, que eu acho que podem ser mais perigosos e que não uso com tanta frequência. Aqui, sacos de plástico e outras coisas do género, folhas de alumínio. Depois, aquele rolo de papel vestal e de película aderente. Aqui, coisas para a casa de banho. Escovas de dentes, pastas, outros apedrechos. As recargas da Swiffer. E aqui tenho o meu cestinho. Quando vou fazer limpeza, levo o cestinho com tudo que eu preciso mais. E depois aqui são outras coisas do tipo inseticidas, para limpar o recuperador de calor, que não se usa tanto. E tenho sempre um Ferry de reserva. E fica aqui a minha opinião. Eu não me importo nada de comprar coisas de marcas brancas. Até consumo bastante. Mas detergente da loiça, para mim, é Ferry. É realmente aquilo que resulta mais, que me dura mais tempo. Portanto, relação qualidade-preço, é Ferry mesmo. Depois, em relação a outras coisas, eu não me importo de usar, por exemplo, estes do Lidl, que são bastante bons. Ok, mas detergente Ferry. E sacos reutilizáveis, testes. Sacos de plástico do IKEA também, para ir reutilizando. E sacos de papel. E a razão pela qual eu resolvi fazer a limpeza e a organização à dispensa, é que, no sábado, eu estava a tentar começar um vídeo sobre compras de supermercado e fui à dispensa e não me consegui orientar de todo. Estava a bagunça completa e não sabia o que é que tinha, se andava por ali qualquer coisa escondido. Agora, acho que já me consigo organizar decentemente. Eu comecei a gravar este vídeo hoje, na hora de almoço. Demorei cerca de 20 minutos, que era o tempo que eu podia despender para isto. E então, cheguei a casa às 6 da tarde e foi a primeira coisa que fui fazer, foi continuar com isto. Quando nós temos assim um objetivo e pensamos, não, agora vou acabar. E foi o que aconteceu, são, assim, 9 da noite. 9 da noite. E eu só acabei efetivamente agora, mas está feito. Então, obrigado por me terem acompanhado e até ao próximo.